Eu tenho! Vai, vai, vai! Fica agora na sexta! Foi Fred, está gravado! Vamos! Vamos lá, bate uma, que o presidente vai encerrar! Vai! Fica essa casa, C! Ooooooo! Toca lá a bola! Toca aí, Chico! Esse Betinho vai tragar o vídeo, né, cara? Não! Não, vou! Tira a bola no outro lado! Tomou! Morava um produtor famoso e levava vocês para lá. Morava um produtor 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 e levava vocês para lá.